E aí, Sorlindo, deixa eu falar que eu sou eu que gosto, eu te mostrei três frontezés da Embraque, tudo na nossa, entendeu, Sorlindo? Você exagerou, agora eu vou te mostrar, eu vou te mostrar, o maior grupo de quatro, dois mil e dezoito, dezenove, um polo, entendeu, um polo zero, quem vê você me acompanha pelo amor de Deus, que você é o povo bem de mim. Obrigado, vamos lá, Sorlindo, ó. Sabe aí, menino? Sorlindo tá achando que ele é o rei. Sem praga, Sorlindo, ó. Sem praga, Sorlindo, vou mostrar o novo Davo 4 pra você e o Highlook pra você, que você é povo, você não é rico não. E vou te mostrar um polo de gasolina, viu? Sem praga, Sorlindo, ó. Vou mostrar pra tu o Highlook, o Highlook, o Highlook, sério. Olha, eles vão mostrar o SW4, você falou que cigano não tinha um W4, vou mostrar pra você, ó. Entendeu, Sorlindo? Mas você tem que ser o homem, Sorlindo. Não vamos tentar não, Sorlindo. Que nós temos dinheiro, Sorlindo. Entendeu? Valeu, ó, Sorlindo, deixa eu falar pra você um negócio. Não, não, Sorlindo, eu sei que pediu, eu sei que falou no zap aí com o seu filho. Falou assim, quem tiver um SW4 dessa que nem a minha, eu vou vender a minha e vou comprar a Ferrari. Então você vai ter que comprar essa Ferrari aí, Sorlindo. Que eu vou te mostrar esse W4, bora, zera. Zera, 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 zera. E vou te mostrar o Rádio também, Sorlindo, ó, aqui, ó. Valeu, Sorlindo. Tudo aqui é nosso, Sorlindo. Aí, Sorlindo, vai vendo aí, Sorlindo. Sorlindo, seu Mariola. Ó, é um pó novo, lá pra vocês verem. Você puxa que a roça tá pra novo, Sorlindo. Lá pra vocês verem, aqui, ó. Lá pra vocês verem aqui, ó. Tem um pó novo, lá pra vocês verem. Eu te mostrei três fontes e nove. Se você tiver três, você mostra pra mim também, Sorlindo, ó aí. Lá pra vocês verem quatro nove, dois milho de sonho, dezenove, ó. Foi tirada longe, viu? É mais top, Sorlindo. Vende a sua, Sorlindo. Agora você tem que ser esse jeito homem, Sorlindo. E vou te mostrar o Rádio também, Sorlindo. Para aí, que eu vou te mostrar o Rádio também. Vem cá comigo, Sorlindo. Que você é pobre, Sorlindo. Vem cá. Ah, filma aí, filma aí. Ah, você é... Aqui não é, Sorlindo, olha aí. Olha aí, Sorlindo, ó. Ó. Olha aí, Sorlindo. Vem lá, Sorlindo. O pólozinho, Sorlindo, pra brincar aí, ó. Dia de sexta. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô, meu amor. Quatro. Te mostrei três fontes e zero. Entendeu, Sorlindo? Você não tem culpa não, não, Sorlindo. Eu vou te mostrar o Rádio também ali, Sorlindo. Eu vou te mostrar o Saveira, 2018, 2018. Que se preparou onde é todo, Sorlindo. Entendeu, Sorlindo? Pra mexer, nós temos que ter pica, Sorlindo. Ó. Agora eu vou te mostrar o Rádio que você, Sorlindo. Que você não tem culpa não, Sorlindo. Vai lá, Sorlindo, pra você ver, ó. Que nós temos, não temos, Sorlindo. Não é infantil, não sei, não. Dia de sexta também tem, mas nós também temos, pra você ver. Olha lá, ó. Olha pra você ver se nós temos, não temos, pra você ver. Olha lá. Você não tem, Sorlindo, aqui, ó. Entendeu, Sorlindo? Eu tô querendo ofender você não, Sorlindo. Entendeu? Eu sei que pediu pra mostrar. Entendeu, Sorlindo? Eu te mostrei três frontinhas e zero, em prata. Te mostrei uma W4, um Paulo Novo e uma Rai Luka. Se você tiver também, você mostra pra mim. E dinheiro também, nós também temos, Sorlindo. Viu, Sorlindo? Um abraço pra você, meu tio. Se você mandar, nós vamos mandar também. Agora se você mandar mais pra mim, nós manda também, viu? Se você mandar dinheiro, nós manda. Se você mandar mais carros, nós manda também, viu, Sorlindo? Um abraço pra você. E... E aí... E aí...